Auxílio de Castro Rápido. E aí, em 83... Deus do céu, ao despertar da morte, conheci a vida. Quão belo foi esse meu despertar. Senti que a vida não estava perdida. E nela, mais e mais, eu ia adentrar. Decepções, prazeres... É... Cantos, né? Aqui, na Júlia? Decepções... Prazeres... Onde está? Aqui, aqui. É cantos... Cantos... Lida. Lida. Tudo que eu não podia imaginar. Mas a alegria é muito mais sentida. A vida me passou a se mostrar. Fantástico. A vida não termina. Fantástico. A dor que te abomina é que faz a alma a libertar. Quanto aprendi com a vida acorrentada, mais que ilusão pra mim foi o nada. Que eu esperava, ao fim da minha estrada, encontrar. Vinícius de Moraes. Que lindo! Dona Alzira, mais uma declaração pra ela. Dona Alzira, é uma honra. É uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer uma proposta. Que tá me ocorrendo agora. Eu gravar um CD... Eu também fiquei... De onde é arrepiado. Olha! Todo mundo arrepiado. Eu tive um contato com o Vinícius. Aqui, ó. Tô todo arrepiado. Ele tá me intuindo aqui, meu irmão. Gravar um CD... E a renda do CD ser dividida pro senhor Barsanufo e pro Frei Luiz. A senhora depois me responda, por favor. Tá bom? Eu gravo CD, eu faço toda a produção. Entendeu? Filma. O Johnny me ajuda. E eu ponho pra vender no Frei Luiz, que vende muito fácil. Eu gravo em estúdio. Depois eu faço uma trilha musical. E é impressionante, Johnny. Eu e você na mesma hora. E eu tô... Impressionante, cara. Impressionante. Quando eu comecei a acabar de... Quando eu acabei de recitar, eu senti a presença, né? De uma entidade. É impressionante, cara. Até agora. Até agora. É, tá aqui. Eu já... Eu já mei vindo. No centro, no lançamento lá na Comunhão Espírita, em Brasília, foi visto um vidente que tava conhecido nosso, ele viu uma grande festa lá na espiritualidade. Porque ela fez uma palestra e ela viu a presença de todos eles, de muitos deles, inclusive do Machado de Assis, inclusive do... Castro Alves. Castro Alves, Machado de Assis. Eu já me vejo falar depois. Todos confraternizando, parabenizando o Vinícius, que tava muito feliz. Porque essa obra ficou mais de vinte e tantos anos esperando essa publicação. É. Porque ela recebeu esses poemas... Hoje minha mãe tá com oitenta anos. É muito bonita, né? A diagramação. Recebeu isso de oitenta e três a nove... Tchau.